Existe um floral, floral de bar. Não sei se vocês conhecem os florais de bar. Florais de bar, eu gosto muito de usar florais para tratar fatores emocionais do paciente. Então, eu não sou psicóloga, dentistas não são, porém, a gente recebe, às vezes, o paciente com uma demanda emocional que ele não está sabendo lidar e, lógico, a gente encaminha. Eu tenho uma vizinha psicóloga na minha sala, então, eu sempre encaminho meus pacientes para tratar, mas, às vezes, eles não vão, demoram, deixam para ir depois e aquela questão emocional fica. Então, eu trabalho com florais de bar e eu combino as essências dos florais de acordo com os sentimentos que o paciente tem predominantes, se ele tem mais medo, se ele tem insegurança, se ele tem ansiedade e faço algumas combinações para a parte emocional. Porém, o que eu uso para a ansiedade faz parte do meu protocolo de cirurgia, floral chamado Resquie. Resquie, ele é um floral que você pode comprar ele pronto, das essências do floral de bar. Ele tem, em si, algumas combinações de florais de bar e você pode comprar ele no modo concentrado, para você ter ele, não custa tão baratinho, floral de Resquie pequenininho, assim, deve custar uns 150 reais. Mas, nossa, vale cada gota, né? Você não vai encontrar, nem sempre encontra esses florais nas farmácias tradicionais. Às vezes, você encontra, mas é mais comum encontrar nas grandes farmácias de manipulação, porque eles já estão habituados a fazer essas combinações e ter, também, diferentes tipos de florais para você utilizar. Então, o floral Resquie, você pode estar dando quatro gotas dele, concentrado, puro, sublingual, para o seu paciente, ali, 30 minutos antes do procedimento. Em algumas situações, durante o atendimento, ou que acontece alguma situação para o paciente, que eu percebo, que não é uma cirurgia, é um tratamento, né? Uma restauração, uma limpeza, é um tratamento mais prolongado, que já vai gerar algum cansaço para o paciente. Eu entro, também, com o Resquie antes, quatro gotinhas sublingual para o paciente e ele dá um efeito calmante bem interessante e ele é natural. Quando a gente prescreve o Resquie, normalmente, você vai prescrever a diluição do Resquie. Então, ele já é, a diluição, ele fica mais em conta para o paciente, ele vai pagar aí uns 30, 40 reais um frasquinho e ele vai tomar ali com mais frequência durante o dia. Normalmente, seis gotas, três a quatro vezes ao dia, ele vai tomar aquele frasco quando você precisa tratar esse paciente por um tempo, que você precisa que ele se trate em casa. O Resquie, ele tem uma, como é que eu vou dizer, uma função de trazer conforto e equilíbrio para um paciente numa situação de trauma, né? Então, ele também serve para situações de medos, de memórias, de traumas que o paciente tenha sofrido. Ah, o procedimento odontológico, ele pode ser considerado uma espécie de trauma, né? Também que o paciente vai sofrer. Então, o Resquie, ele entra muito bem, né? No preparo. E ele é uma das, dos combinados que eu uso hoje, que deixa o meu diazepam estragar na gaveta e eu não usar e jogar a caixa inteira fora, porque eu não preciso mais do diazepam hoje em dia. Antigamente, eu usava diazepam e dormonide direto em todos os meus pré-cirúrgicos, todos. E eu usava Decadron também, já contei isso para vocês, né? Eu tinha um pré-cirúrgico que eu usava diazepam, Decadron, né? E um antibiótico quando necessário. E era via de regra isso, Decadron 4 gramas, ai. Enfim, era um protocolo que eu usava antigamente e que hoje eu não uso. Por que eu não uso mais hoje? Porque não funciona? Porque não é bom? Não, porque eu optei por uma odontologia mais natural, mais integrada. E como hoje eu consigo entender a medicina chinesa e consigo não só ter esse conhecimento, mas também consigo aplicar isso na minha prática, realmente não preciso mais. Mas eu tenho abordagens mais naturais para oferecer para o meu paciente. Eu tenho abordagens mais naturais para oferecer para o meu paciente. E aí E aí